Olha a lombada, presta atenção, fica gravando o vídeo, ae, tá gravando isso tudo? Tá. Pronto, diversão. Seu saco do leque. Olha o outro reto mesmo? É, vai embora. Passamos, saímos lá da cachaçaria século XVIII, como vocês podem ver, tudo normal, ninguém bebeu nada, tá todo mundo atento, sempre alerta. Estamos indo pra um restaurante chamado Grotão, que fica em Prados, pra variar, né, pra que asfalto? Dois quilômetros. Vamos, dois quilômetros aqui de terrão, pra quem veio lá da canastra, isso aqui tá bom demais. Vamos sair em Prados. I. Serta aí. Serta aí, já é, já é, já é... Cheap. C... Tô, tê, tô, tê, tô, tê, tê, tê. Põe eu lá da canária, né? A maioria dos quilômetros, tê, 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 tê. A gente tá até desfarçando, isso aqui é a realidade nu e crua. O que vocês pediram pra comer? Conte aí, confesse aí. Eu pedi um comida, eu pedi um líquido pra beber, mas como é que chama o negócio? Eu pedi um mexicano. Uma moda da casa. Linguiça, costelinha, couve. Hoje eu me morro de tanto comer, hoje eu me morro. Hoje eu tô com só manhã, viu? Para um restaurante que se chama Grotão. Obviamente esse é o Grotão. Lugar muito simpático, muito gostoso. Vale a visita. Então depois de... Tando em Tiradentes, uma opção pra almoçar, pra vir conhecer. Estando ali na século XVIII, dá uns, sei lá, uns 20 quilômetros. Praticamente o do asfalto, você pega uns 4, 5 quilômetros, acho que nem isso, da chegada de terra. Que é bem tranquilo também. E aí chega aqui. Na propriedade do Grotão. Muito agradável, muito clima, bem mineiro, bem tranquilo. Bem gostoso. Ó, roda d'água. Essa antiga aqui, por isso que ela parece, não, tá parada, né? A água vem de lá, encanada, movimenta. Então, provavelmente vem lá de cima, né? Eu tenho que fechar pra tu criança, né? Queria acertar aqui, por amor, ou não? Ah, que legal, cheguei. E aí fica quieto, é tomate, né? É, e subir o cabalho e parar só se entender, de postar bem que é padre, entendeu? Isso aqui faz chamar o milho. Eu chamo chamadeira lá, ó. A vibração dela é que faz o que ele tá aí, ó. Ah, parou e ele para de cima. Parou. Soltou ela aqui, ó. E também se você quiser fazer magra dica, você faz, entendeu? Se você quiser fazer essa pele, é baixar ela. Se você quiser levantar, é baixar. Não se preocupa, vai ser de novo. Olha aqui, vê se você tá. Dois sininhas. É. Como é que faz? Para aqui, ó. Tirar a água lá na roda debaixo. Então o que acontece? Aqui tá com milho, ó. Cheio de milho. Quando o milho chega por aqui, assim, ó. A tábua de baixo, porque tem que ter uma tábua ali enfurada, né? Isso que é amarrado dentro da tábua. Então o milho calma, de baixo, é pesada, desce essa rodinha. Ele para sozinho. Ah, ele para sozinho. Não precisa nem caparar. Que demais. Não é? Muito legal. Só essa pedra aqui, tem mais de 60 anos que ele tá rodando aqui. E o mui tem mais de 100 anos, foi o meu bisavão que fez. Oi. Que legal. Eu sou uma quarta geração. Puxa, eu vou me botar aqui. Muito legal. Aí você ligou aqui, ó. Ó, pode funcionar. Aí a gente agirou. Ah, lá, lá. Pela vibração. Olha que é. E aqui, Angela. Olha que é. Olha aqui, o que é? Olha aqui, o que é? Essa aqui é embaixo, olha aqui Olha aqui, olha aqui Olha o birro dessa aqui, desse reguinho, ela vem a de cima, vai rodando e vai soltando. Ela tá de reserva aí ou não tá? Essa aqui já tirou. Essa já foi. Essa já foi. Deve ter sido essa aqui. Deve ter sido essa aqui. Só tem esse jogo. Tem uma aqui, outra lá na frente. Você sabe que dá pra recuperar ela, né? Daí com a maquita aqui. Tá vendo? Gente, nós comemos, nós bebemos, mas nós não filmemos. Nós esquecemos de mostrar. Se alguém fotografou, vamos ver se eu consigo pôr umas fotos aí do amor. Então o negócio fica no fundo de um grotão. Aí comemos, fomos pagar quanto? O que aconteceu? Eles não tem cartão pra pagar, você tem que pagar em dinheiro. Ou pico. Não tem pico, não tem sinal de celular, não pega nada. Qual foi a solução? O que que eles fazem? Então, eles te dão um cartãozinho, onde tá escrito o pix deles. Aí ela fala assim, quando vocês pegarem o sinal, vocês fazem o pix pra nós. Você sai, vai embora sem pagar, na confiança. E paga depois. Tá aqui ó, o cartãozinho tá aqui. Geraldo. Ó, já aproveita e dá um print aí, pra conhecer. O grotão restaurante. Muito legal, muito legal. Muito astral. Muito astral. Uma comida maravilhosa. 10. Vale a pena. Tem comida sem carne, opção pra quem não come carne. Muito gostoso. Não fotografamos, não filmamos. Vai ter que ficar na confiança da nossa história mesmo. E agora vamos pra bichinho. Eis que surge prado. Pedro, vai dançar. Espere, 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 espere. Tem comida aqui. Ó, sei lá. Tive na paz. Tive na paz. Tiver na paz. Tiver na paz. Tiver na paz. Pode dormir, as coisas doars. Tá bom. Tiver na paz. Tiver na paz. Tiver na paz. Aqui é a saída de prados para bichinho Tem uma série de lojas de artesanato Das famílias, pessoas de escultura Comprei o São Francisco para minha coleção E agora partiu o bichinho Bora É estreito para mãe não Olha isso Olha esse chugado A gente parou lá embaixo E visitamos aquela outra que tem do outro lado também Lembra? Aquela vista bonita lá de cima Vamos lá Vamos lá E aí E aí Acabamos de almoçar Viemos para bichinho Que é um distrito de prados Uma cidade charmosa Cheia de lojinhas e artesanato Muito simpática A gente vai dar uma passeadinha Mostrar para vocês Um pouquinho de bichinho Então você via para cá A dica é vem visitar bichinho Bichinho E aí você liga Ela faz o foguinho E ela não faz fumaça Mas isso aqui não é algo Mas tá bom Muito obrigada Ou senão quem sabe eu volto e pego também A gente vai voltar A gente se surpreendeu Com o tamanho que ficou bichinho Porque nós viemos aqui em 2015 Sei lá Acho que em 2015 Duas coisas Essa ruazinha As lojinhas começavam aqui Aí aqui Uma rua sem saída Tinha um restaurante Aqui não tinha nada Uma praça Sei lá o que Um vazio E aqui tinha umas 4, 5 lojinhas Acabou Virou uma cidade Cidade do artesanato Dá pra ler o que anda aqui Mas assim Pra foto Fica legível não Uma casa torta Vem Vem E aí